deste festejo, então direi que Jesus, que hoje nesta caminhada para Jerusalém, carregando a cruz dos nossos pecados, vai morrer por nós, por amor a nós, porém, Ele hoje nos ensina que na caminhada Ele se encontra com pessoas nas cidades, nos povoados e ali ensina, ensina a nós a sermos santos, para que assim possamos entrar pela porta estreita, e Ele mesmo é a porta estreita, então, no momento que Jesus ensina, ele diz que uma pessoa, que pode ser qualquer um de nós, que também nos indagamos, Senhor, serei salvo, quem será salvo, quem é santo, quem está na igreja, meus irmãos, Jesus não responde, esta quantidade e número, é quem é santo ou quem está na igreja, não, Jesus nos dá pistas de como alcançaremos a salvação, e todos nós queremos ser salvos, sim, porém, precisamos viver o que Jesus nos diz, que nos ensina como ensinou, aqueles que naquele momento aprendiam com o seu ensinamento, Jesus diz para aquela pessoa e para nós, fazer todo esforço possível para entrar pela porta estreita, meus irmãos, meus irmãos, há duas portas neste mundo, porta larga e porta estreita, nós somos livres, Deus nos deu livre-arbítrio para seguir aí, entrando pela porta estreita ou a porta larga, no momento atual que o mundo vive, há muito mais querendo caminhar pela porta larga que é o mundo, que não nos cobra nada, não exige nada de nós, porém, é a nossa perdição, meus irmãos, Jesus, dizendo isso, eis que alguns, como outrora e agora, nós comemos contigo, nós te escutamos, nós nas praças, escutamos os teus ensinamentos, mas e se te seguiu? Jesus diz para eles, porque quando o dono da casa fechar a porta, em esse momento ninguém se engane, porque Deus vai fechar a porta sim, mas ninguém sabe o momento, por isso devemos estar vigilantes na palavra, nos ensinamentos de Jesus, para não acontecer o que Jesus disse conosco, afastai-vos de mim, não vos conheço, isso é triste, você ouviu de Deus neste momento de clamor, de desespero, porque olha, muitos de nós estamos caminando, de qualquer jeito, nós cristãos católicos, que vamos à missa, que conhecemos os seus ensinamentos, muito cuidado, Jesus, dizendo isso, diz novamente para ele, que bate a porta, não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça, olha só, meus irmãos, o critério para entrar pela porta estreita, para alcançar a salvação, é viver na prática, os valores evangélicos, os ensinamentos de Jesus, como estou levando a minha vida? Estou praticando a justiça? o amor? A fraternidade? Estou caminhando nesta igreja de Cristo? Seguindo os seus passos? Carregando a minha cruz? Também para Jerusalém Celeste? Ou estou vivendo como os pagãos? Como o mundo? Porque na nossa compreensão, é melhor seguir uma porta larga que não cobra nada de nós, que não exige nada de nós, e Jesus nos diz que a porta estreita requer sacrifício, requer renúncia, e nem sempre queremos essas coisas, nós queremos seguir Jesus, mas um Jesus late, que não corre nada de mim, que não exige nada de mim, que eu possa fazer qualquer coisa neste mundo. Depois eu sei que na hora eu bato e digo, olha, eu também escutei a palavra, eu também comi na igreja com os outros, olha o que Jesus nos diz hoje. Esse é o ensinamento que Jesus nos traz hoje, na festa de um grande santo de nossa igreja. São Benedito, este homem, na humildade, escutou muito bem a palavra de Deus e aprendeu a ser humilde, mesmo na cozinha dos grandes, fazendo comida para alegrar os outros. Que bonitinho.